One State é um jogo para celular online que você pode jogar com seus amigos Aqui você escolhe o que você vai ser, alguns jogam como policiais, outros militares Você pode até mesmo criar a sua gangue e tocar o terror na cidade E o mais da hora é que tudo isso acontece em um mapa real dos Estados Unidos Também dirige seus carros favoritos e customize-os Além disso, os gráficos são bem legais Esse com certeza é um novo patamar de jogos online para celular Jogue agora e já comece o jogo com 10 mil moedas usando meu código MASTER RESET Link na descrição Olá galera, Master falando aqui Estamos aqui para mais um vídeo do lugar secreto Resident Evil 4 Remake Apesar de passados, nós vimos como o Regenerator se levanta daquela maca Se você não viu, assista lá depois E hoje vamos ver a área da bola de ferro, também do Krause ali no final e afins Antes de mais nada, deixe o seu like Se inscreva no canal se você não é inscrito, galera E o sorteio do Playstation 5 mais um 24 Remake Já encerrou, infelizmente Devo dizer que foi um sucesso, talvez eu faça um outro logo depois desse A quem participou, muito obrigado E fique atento aí que nos próximos vídeos ou nas redes sociais eu devo anunciar o dia que será o sorteio Mas então bora continuar a nossa exploração No momento em que o Leon tem que abrir a porta e a Ashley fica lá segurando a alavanca É assim que aparece o ganado que captura ela Ele aparece do nada mesmo ali do lado dela E é interessante que ele não captura ela logo de cara, tá vendo? Ele fica aí esperando o Leon fazer o movimento certo lá embaixo Isso é bem legal Mas aí quando o Leon destranca a porta, aí sim ele vai e agarra a Ashley Pô, Ashley você pode ter avisado, né? Você não viu ele não no seu lado aí não, esse tempo todo? Deu uma olhada por fora do mapa, tem algumas coisas carregadas ali da parte de cima, né? Mas nada de muito interessante Mas agora temos o esgoto Vamos verificar a qualidade do encanamento aqui E é assim, o fim do encanamento, ele faz um L e acaba um pouco mais pra cima Caraca, mano, aquela textura psicodélica de novo E além dessas grades, tem o quê? Vamos ver Opa! Tem um monte de cocô Um cano aqui que vira pra esquerda Na verdade direita Mano, até hoje confundo esquerda e direita Vai se lascar Bom, agora vamos voltar e ver o que tem na grade do outro lado Vamos passar aqui e tem esse cano aqui que cai Mas o rio também cai, né? O córrego ali Claro, vamos descer e ver o que tem nesse cano aí, cara Vamos entrar nele Ah, é claro, né? Tem um fim Então é isso por aqui E agora chegamos no momento que o Iron Maiden spawna Mas como ele está antes de spawnar? Isso tava movendo a câmera aí, olha só Parece que a câmera ativa essa fala Eu fui ver e, cara, aqui tem um quadrado Uma tubulação E, olha só Ele tá lá dentro perfeitamente, o Regenerator E é assim que ele sai pra fora E vira o Iron Maiden Bem interessante porque ele tava perfeitamente acomodado ali Nem clipando pra fora ele tava Ah, e na verdade ele só vira o Iron Maiden Porque você mata ele E na próxima parte Do nada Pois é, aqui temos esse Essa ponte, né? O que será que tem lá embaixo? E é isso que temos aqui embaixo, galera Nossa, bem fundo Mas tem fundo e tem colisão aqui Com várias colunas, etc Legalzinho essa sala Voltando pra cima A iluminação normal volta Esse corredorzinho teria uma porta logo em frente Mas ela está bloqueada Mas não há nada após ela Aqui spawna outro Regenerator Mas tá vendo que não tem ninguém? Bom, vamos ver como que ele spawna E ele spawna desta forma aqui, galera Viu? Do nada mesmo aparece lá Em outras partes Há um monte de lixo ali Pelo chão Eu não explorei muito essa parte Indo bem Aqui nessa sacada Nós temos Esse local aqui É uma sala, literalmente E é daqui da onde nascem Alguns inimigos da bola de ferro Inclusive o próximo mapa agora É a bola de ferro já Eu achei interessante ver Como que é o interior ali Do caminhão O trator que a Ashley usa Pra mover a bola de ferro E também é muito legal ver Ela controlando o trator Ela realmente faz os movimentos Ali da alavanca Quando vai mexer ele, por exemplo Legal essa atenção aos detalhes Aí quando chega Os ganados ali Ela se desespera E tira a mão dos controles Aí por isso que o caminhão trava Mas até espera Tá segurando a porta Pra ele não conseguir abrir Isso é legal Bora salvar a Ashley Ah, e nasce o cabeça de boi ali Por exemplo Da onde ele vem? Ele vem dessa escadinha aqui Que tá colocada no mapa Que nós andamos mais cedo E é assim que ele spawna Olha só O legal da Rocket É que dá pra ver Pra onde se atira Mesmo estando longe Assim da câmera Sem OHD E daqui eu vou dar Uma ajuda pra Ashley Na hora da cutscene A Ashley dá uma bugadinha Na hora da cutscene Que vai destruir a pedra E agora como é A parede sendo destruída Do outro lado Achei interessante ver isso Ok, bem legal Dei uma olhadinha De como é abaixo Desse elevador aqui E agora temos Essa cutscene de Saddler Vamos ver o que temos De interessante aqui Primeiramente aparece Uma televisão Atrás do Saddler E repare No começo Aparece duas Dessas mulheres Aí Aí uma delas Vai ali Tira o capuz dele E aí Logo depois Aparece mais uma Três Tipo E aí do nada Mais duas Atrás do Leon Tipo Ou seja No total tem cinco Aparece Isso foi algo Não explicado De nenhuma forma Cara Separate Ways Tem que explicar isso aí A Ashley já matou Duas dessas Ou seja Parece que foi Cinco dessas mulheres Que apareceram aqui mesmo E aí essas três Vão embora Com o Saddler Quando a porta fecha Eles ficam congelados Aqui por uns segundos Até que a condição Ia acabar Literalmente Claro que os corpos Que a Ashley matou Somem cara Não estão mais Aqui no chão Velho What the fuck E agora galera Um dos lugares Que eu mais queria Explorar desde o início Do game Que é essa porta aqui Eu esperei até aqui Pra poder ver Porque eu tenho a teoria Galera Que essa porta É a porta Da batalha contra o U3 E também é a porta Pelo qual o Saddler Foi embora também Pois veja galera Esse aqui é de fato O mapa Que é depois do U3 No clássico Tá vendo Tem aquelas tendinhas Mano Exatamente o mapa Após o U3 Só que o U3 Tá cortado Então eles tiveram Que aproximar Essa casinha aqui É pra onde viemos No clássico né Do subterrâneo do U3 Só que aqui Eles tiveram que adaptar Já que não vai ter o U3 Só vai ter no Separate Ways Então vamos deixar A porta do U3 Logo antes desse mapa Aí tá bem aqui cara Bate velho Com a teoria Fora que Se o Saddler Foi por aqui Lembra que no clássico Ele com certeza Passou ali com a Ashley Por conta que o Leon Acho rastreador Pois é Então ainda bate isso O Saddler foi Pelo caminho do U3 Com a Ashley E outra coisa É o tamanho dessa porta Essa é uma porta Pra chamar atenção cara E ela simplesmente Não leva a nada Bom Mas vamos passar Pra ver exatamente O que tem dentro E Ah Não tem nada É como eu imaginei Se tiver algum mapa aqui Vai ser no Separate Ways E é As minhas portas Estão aqui Por favor Não me decepcione Capcom Agora em direção Ao mapa do Krauser Temos as indústrias Ao longe Vamos dar mais um panorama Aqui E dar uma olhada Nós estamos vendo a continuação Galera De onde tem aquela casa Que vai infinitamente Veja que dessa vez Ela tem um fim Mano Interessante como eles fazem Os modelos Do começo da vila Ali Daquelas indústrias Se encaixarem Em todo o mapa Você fica vendo O mesmo ambiente Look alive Cara Isso aqui É tinta Não tem como Isso tudo ser sangue Ou será que é sangue Afinal o Krauser Também pinta a cara Então deve ser tinta Ou sangue mesmo Ou tinta Você decide nos comentários Pô Aqui poderia ter o easter egg Lá do Do operário Né véi Isso é top Isso aqui é um panorama No mapa do Krauser Vamos ver se achamos Alguma coisa interessante Por aqui Primeiro Tive curiosidade de olhar Na torre Aqui dentro da torre O que temos dentro Que visão cara Parece até um coliseu Depois daqui temos A cutscene do Krauser Conversando com o Leon Fora da câmera De vez em quando Vemos a faca dele flutuando E daí Krauser Começa a me atacar Mas eu só catei E fui até lá E aí meu querido Tudo tranquilo E como que ele age O colisão tá bugado A cara chegando muito perto dele Ele fica bugadaço Com a flecha Olha isso Parece que ele fica Que vocês sabiam onde mirar Olha isso Cara eu achei muito massa Como o Krauser saca a faca Olha isso Bora dançar capoeira Faltou ele falar Good Leon That I'm talking about Devia ser top Cara cada tijolo Do chão desse mapa É um tijolo real Eles tem as As bordas todas ali Se liga Muito legal Esses detalhes Pra dar Um realismo Para os tijolos Quase sujou a mão Quando entramos O Krauser aparece Bem ali em cima Como que ele spawna E é desta forma Aqui Acabou Soldado E tem mais acontecendo E da sua transformação Cara Mas cara Não dá pra ver quase nada Por causa desse ponto de luz Aí velho Meu Deus Mas acontece que Na verdade Ele não se transforma O modelo 3D É trocado Para um modelo Com um braço Entre um corte e outro Inclusive Ele fica mais bombado Depois Que ele está transformado Fake neri Ah Abandonou a mochilinha Krauser Esse passou raspando E depois cara Queria ver Como que o Krauser Joga o chapéuzinho dele No chão Na cutscene Então eu subi E vim aqui Que é aqui onde eu jogo o chapéu Pra configurar A câmera Mas aí eu descobri que O Krauser Ele simplesmente vem pra cá Se eu ficar aqui Mas Quando ele pula aqui Ativa a cutscene Então ativamos a cutscene E você dá um dano nele E eu fiquei chocado com isso Que eu esqueci de ver a chapéu Ah Mas aqui conseguimos Um ângulo melhor De como a mudança De modelo do Krauser acontece E agora Olha isso aqui Caraca É bonito ver Quando quebra As coisas né velho E daqui embaixo O Krauser Dá uma spawnada Mas cara O que que tem Lá em cima Onde ele sobe Vamos dar uma olhada Primeiro eu vou dar uma olhada O que aconteceu com o mapa Do qual caímos E assim que ficou a rachadura No chão E daqui eu fui quebrar a sequência Pra ver o que aconteceria Subir direto A batalha do Krauser Porém eu acho que não dá Pra quebrar a sequência Já que ativa uma cutscene Assim que eu chego lá Cara Bom vamos dar uma olhada Nessa cutscene né Temos ali a porta Se fechando De repente Ela se fecha do nada E o Krauser Aparece Cringe Ah Mais cringe ainda E aí começamos a batalha E eu só saí do campo de batalha Pra ver o que acontece Mas aí o Krauser Paralisa Fica paradão Te ama Meu querido Agora vem a cutscene Final do Krauser Com esse shape Talvez eu ganhava Mr. Olimpia É assim que o Leo Enfia a faca no Krauser Com o Krauser Invisível O Leo matou o que? O fantasma? Mas é galera Então galera Esse episódio está ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixe o seu like Ative o sininho das notificações Em breve avisarei Quando vai ser o sorteio do PS5 Muito obrigado a todo mundo que assistiu Master falando Se despedindo Beleza foi a nós Até o próximo episódio Valeu